Pra vocês o que eu tô comendo hoje, a hora que eu desci, tava um cheiro de pão de queijo, e aí eu não resisti, e vou tomar também o meu suquinho funcional, que é o Jukes, esse sabor de cranberry. Eu faço assim, eu deixo esse grandão, que é o que eu tomo com gelo no café da manhã, e o outro pequenininho, pra eu já levar lá pra cima e deixar com as minhas coisas e não esquecer, caso eu queira tomar durante o dia. Além do Jukes ser um suco funcional, ele tem vitamina A, C, D e E. Se vocês quiserem, tem a versão tradicional, mas também tem o Jukes sem açúcar. Sabe o que fica muito bom fazer com o Jukes também? Drink. Tem várias receitas no perfil deles, vou deixar aí o arroba, fica sensacional. Vem provar? Depois me conta, se vocês fizerem receitinhas, me marquem também.